Você me abriu com uma porta Me devorou feito uma torta Carne mal passada Agora diz que não gostou Depois pra fora me vomitou Falou embora Pois encomende seu caixão Sua hora tá marcada Pra gente como você Minha carne anda bem Envenenada 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 Você me abriu como uma porta Me devorou uma torta De carne mal passada Agora diz que não gostou Depois pra fora me vomitou Mandou... Embora Pois encomende seu caixão Sua hora tá marcada Pra gente como você Minha carne anda bem... Envenenada Minha carne Minha carne Minha carne Minha carne Minha carne Minha carne Meus sentimentos São assunto dos seus amigos Em alguma mesa de bar E precisas de suicídio Meu coração aberto Com o braço pra te alimentar E nenhum sinal por perto Pro fim da noite chegar A distração sentida Na nuca insiste em machucar Quatro paredes frias Uma companhia pro meu mal-estar Meu coração aberto Com o braço pra te alimentar E nenhum sinal por perto Pro fim da noite chegar O braço pra te alimentar Com o braço pra te alimentar Amém. 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 Eu sei de você. Eu sei de você. Tá longe de casa, mas não vai me perder. Amém. Eu sei de você. Eu sei de você. Tá longe de casa, mas não vai me perder. Não, 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 não. Não, 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 não. Vários quebrados de estimação São testemunhas do nosso mundo. Essas paredes manchadas de vinho Nossos cabelos em desalinho Não, não, não olhe agora Nosso tempo já vai passar Leve suas coisas pra fora Acho melhor a gente mais devagar Você queria uma vida de emoção Tere entre os dentes Tere entre os dentes todo o meu coração Em nosso espelho Em nosso espelho já não há mais traços Só minha guitarra espalhada em pedaços Bem, se eu fosse... Não, 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 não... O nosso tempo já vai passar Leve suas coisas pra fora Deixa o melhor a gente mais devagar Obrigada, já dá pra ser sempre o mesmo vício Eu já esperava isso desde o início Oh, não, não, não olhe pra trás Você não sabe o bem que vai Oh, bem, não olhe agora Nosso tempo já vai passar Leve suas coisas pra fora Deixa o melhor a gente mais devagar Oh, bem, não olhe agora Nosso tempo já vai passar Leve suas coisas pra fora Deixa o melhor a gente mais devagar Oh, bem, não olhe pra trás Nossa história já foi longe demais Todo mundo sabe que as idades sem vontade serão destruídas Tudo parece banal Tudo trata agora de passem E a cada hora é uma onda Que bate no par de pensamentos De ódio e lamentos Pois tem de guardar Amigos e caixas sem madeira não soltam Afinal já estão quase mortos Mas vi se me trouxe graça na vida Dizendo estranhas que não devem ser ditas Minhas e transpulsando As horas que continuam passando Eu aqui imaginando Como seria se você me visse como ninguém viver Pois tem de guardar Amigos e caixas sem madeira não soltam Afinal já estão quase mortos Mas vi se me trouxe graça na vida E a primeira não soltam Afinal já estão Afinal já estão Afinal já estão Todos mortos A tristeza do que é a tristeza E a desilusão E a desilusão Dovemos um assunto na fase Das experiências Então o infastação interior Empregnando o coração Que subtrai da vida O prazer da inspiração O vácuo é a consequência da conclusão Do sentimento Reprimidos e castrados Pela falta de paixão As lágrimas brotam Aparentemente sem razão E no despertar vazio A glória da solidão A tristeza do que é a tristeza E a desilusão Revelam o assunto na fase Das esperanças Então o infastação interior Empregnando o coração Que subtrai da vida O prazer da inspiração O vácuo é a consequência da conclusão Do sentimento Reprimidos e castrados Pela falta de paixão As lágrimas brotam Aparentemente sem razão E no despertar vazio A glória da solidão Aparentemente sem razão O vácuo é a consequência da conclusão Do sentimento Reprimidos e castrados Pela falta de paixão As lágrimas brotam Aparentemente sem razão E no despertar vazio A glória da solidão A tristeza do que é o que é o que é o que é a desilusão Revelam o assunto na fase Das esperanças Então o infastação E o infrignão Do coração Que subtrai da vida O prazer da inspiração Mais uma vez Caminhar no vazio Conseguindo sozinho E quem sabe Te encontrar por aí Volto outra vez Pra tentar me enganar Mas só vendo que é tarde Para recomeçar Pelas ruas, pelas marchas Vão seguindo E o caminho eu sei de cor Luzes que se afagam Em fim de noite Madrugada enquanto o sol Pelas ruas, pelas marchas Vão seguindo E o caminho eu sei de cor Luzes que se afagam Em fim de noite Madrugada enquanto o sol Em fim de noite Em fim de noite Pelas ruas, pelas marchas Vão seguindo E o caminho eu sei de cor Luzes que se afagam Em fim de noite Madrugada eu ando só Luzes que se afagam Em fim de noite O alivrego Ali, ali é que eu me ameaça O labirinto Ali o fio da viaga Interminável Obsessão 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 Adonérios, infestos tapos Todo poema, a mesma pancada Toda canção, a mesma levada Ali a ilha desse mar, todos os medidos Ali a luz no escuro, e nem esqueci o fundo Obsessão 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 Adonérios, infestos tapos Todo poema, a mesma pancada Toda canção, a mesma levada Obsessão 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 Descobcados Pensamentos Acesos Desconsturados Enfinamentos Dissanos Desesperados Enfitriões Aflitos Desolados Espeitadores Purificados Desconforto De bom Brincar e viva Espremei Faras Antérias e conexão Despertam Sensações Espectrais Devagar Tocque No momento E Vivo evidades Mas Eu vivo evidades E dar tempo No momento Vivo evid hardcore Vivo evidades Não vivo evidades Viva de tempo Viva de tempo Viva de tempo Viva de tempo Isso é o seu peito natural, sim, é isso O seu peito natural, sim, é isso De divididos atores se voltou Estravejou os filhos poetas voais Portados, caíndos, levados com temor E seguimos em corpos mal quebrados Tem convidados, não tem convidados Vindativos e exércitos Vem, murada e enganada Vem, leva, desclamuda Cruda, vela e desmudo, evipato E só estou carigato, rural sem o resto A CIDADE NO BRASIL Até te envelhecer no auspício Meu novo vício é te perturbar Até te jogar de um precipício Meu novo vício é te derrubar Quando você cantar, descair Verá sempre uma pedra pra profissar Quando você estiver descontraído Terá sempre alguém pra te alquiletar Quando você estiver de bem com a vida Uma memória vai te ferritar Quando você curar suas vidas de novo Uma, uma, elas vão sangrar Até te envelhecer no auspício Meu novo vício é te perturbar Até te jogar de um precipício Meu novo vício é te derrubar Quando você estiver esquecendo O susto vai te fazer lembrar Quando você estiver bem resolvido Uma dúvida vai te complicar Quando o seu mundo estiver só te roda Uma nuvem negra vai te passar Se eu perca seu tempo Cabe sua porta Porque não vai ser tarde Pra eu me pegar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!